Na área de aeroportos, também aqui um sucesso absoluto aqui do PIL, da fase 1 do PIL. Conseguimos aqui conceder seis importantes e mudar aqui significativamente os serviços e a infraestrutura aeroportuária brasileira. Estão previstos mais quatro aeroportos, 8,5 bilhões de investimentos projetados, em Fortaleza, Salvador, Florianatos e Porto Alegre. E aqui também está desatualizado o meu slide, que é de ontem. Ontem também tivemos aqui na área de aeroportos. Aqui a gente deu três meses para a entrega dos estudos e recebemos ontem, de todos os quatro aeroportos, projetos foram entregues. Tem variando aqui de três, tem duas empresas que entregaram para todos os aeroportos e tem algumas que entregaram isoladamente. Em média a gente tem três estudos que foram entregues por cada aeroporto. Ontem teve uma matéria que saiu assim, apenas três estudos foram entregues. Eu preciso de um, um já está bom, dois ótimo, três excelente. O meu vai ter a possibilidade de avaliar três estudos, escolher, posso incorporar, pegar parte. Mas como você precisa ter matéria negativa, apenas três foram entregues. Mas assim, tanto em portos quanto em aeroportos, desse ponto de vista é uma fase importantíssima de avanço que a gente teve aqui. Acho que esse é um processo que de novo aqui o governo acertou, de você, em projetos de concessão, você está chamando a iniciativa privada para desenvolver os projetos, acho que tem vantagens que tem se demonstrado aqui primeiro. Eu tenho uma rapidez e uma agilidade desse processo enorme. É um mês para fazer a chamada, no caso de aeroportos três para receber os estudos, no caso de portos dois meses para receber os estudos. Quando que eu conseguiria isso fazendo uma licitação para desenvolvimento dos projetos? No caso de rodovias, nós estamos trabalhando aqui com seis meses, aí vamos ver o que é que ocorre. Mas, apesar da torcida contrária grande aqui, que não ia dar certo, nós temos aqui nas duas áreas um resultado muito bom. Então, o slide aqui está defasado, a gente está com os quatro, que vão aqui ser submetidos à avaliação e ao aprimoramento do governo federal. para depois levar para a consulta pública. Ainda em aeroportos, nós estamos avançando aqui nas concessões dos aeroportos regionais. Já foram, além da uso dos aeroportos de Araras e Caldas Novas, incluímos mais um aeroporto regional, o de Guarajá, e tem mais... Rio de Janeiro pediu mais um, Alagoas pediu outro aeroporto, Bahia pediu cinco aeroportos novos para serem incluídos aqui no programa de concessão de aeroportos regionais. Amém. Amém.